As gorges do Verdun apresentam um dos cenários mais impressionantes da Europa. O rio Verdun, escuro e verde, corre por um vale profundo de rochas retorcidas e picos em formas de cone. Em certos pontos, os desfiladeiros alcançam profundidades de 700 metros, passando por terras desabitadas entre o enorme anfiteatro natural e as ruas estreitas de Castelã. O rio Verdun, o rio Verdun, o rio Verdun. O rio Verdun O rio Verdun O rio Verdun O rio Verdun